Olá pessoal, tudo bem? Vou estar mostrando para vocês aqui um review bem rapidinho aqui de um kit de amortecedor da Monro que eu comprei no Mercado Livre eu comprei o kit completo, que saiu muito mais em conta do que aqui nas auto peças aí você que tem curiosidade para estar vendo como é que é vou estar mostrando aqui uns detalhes bem simples para vocês aqui, beleza? aqui é o amortecedor dianteiro, certo? uma qualidade aqui boa aqui ele vem com o símbolo da Monro vem aqui, não sei se vai conseguir ler, deixa eu ver vem cravado aqui o símbolo da Monro um pouquinho de ver por causa do reflexo, né? mas está bem aqui, ó aqui vem os dados aqui da peça, certo? vem tudo com nota fiscal certinho aqui, ó, só um pequeno detalhe aqui, ó ó, vou mostrar aqui uns detalhes para vocês aqui tem a porta, para acompanhar a porta aqui do amortecedor dianteiro, ó certo? aqui tem o amortecedor dianteiro, certo? vou mostrar aqui um detalhe para vocês verem, ó aqui fala aqui do design bem aqui, ó alemão, não sei se vai dar para ver bem aqui, ó deixa eu ver se eu ligar o flash, se vai melhorar, pera aí acho que dá para ver, né? bem aqui, ó tem um pequeno escrito aqui do design alemão, certo? então está lá essa aqui é a peça, certo? acompanha que tem uma peça plástica aqui que vem aqui, ó não sei os nomes técnicos, né? mas algum suporte para a mola certo? isso aqui é o da frente beleza, dianteiro aí também aqui, ó eu comprei os dois também traseiro, ó aqui, ó um detalhe, certo? deixa eu ver aqui a porta para vocês verem, ó o amortecedor, ó fala que é gás, né? e aqui também aqui tem os detalhes tudo escrito aqui em alto relevo da mão já que não está dando para pegar agora não está dando para mostrar aqui o reflexo, né? mas isso aqui é o os amortecedores dianteiro e traseiro, certo? aí no da frente eu comprei o kit completo de reparo, né? aqui tem um reparo aqui, ó aqui, ó eu vou, não sei se eu falo o nome certo para vocês, né? mas vocês vão saber isso aqui é o coxinho, né? que fala o coxinho com rolamento o reparo da marca BR BRBrol certo? ó, kit de suspensão do amortecedor dianteiro beleza? aqui, ó aí aqui nesse kit aqui, o que que vem? tem que ver essas duas peças aqui, ó ó essa peça aqui então, tipo uma espécie de um coxinho para as molas, certo? e aqui a gente tem também uma outra parte aqui, ó da BR BRBrol também que é o kit completo vou contar para vocês aqui ó aqui é tipo um tipo um rolamento, ó uma espécie de um rolamento, tá vendo? aí se eu não me engano ela encaixada aqui, ó agora só não sei se é desse jeito ou é desse jeito aí já não sei dizer exatamente acredito que seja assim que a mola vai bater aqui, né? vai ser encaixada aqui, ó e essa aqui é a parte da frente, correto? aí aqui tem mais uma tem mais duas peças aqui, ó peraí deixa eu pegar aqui para vocês verem peraí botando na parte de dianteira onde eu tenho mais esse kitzinho aqui do amortecedor que eu pedi que é essa peça aqui, ó certo? ó uma capinha plástica para proteger as molas é essa parte aqui, ó tipo um plástico com uma borracha aí pessoal finalizando aqui a parte da amortecedor dianteiro tem essa parte aqui plástica, né? que protege o amortecedor essa parte aqui ela é um plástico e aqui é tipo uma borracha, ó tá vendo? aí no caso aqui essa parte aqui o amortecedor dianteiro com o kit completo, certo? aí agora aqui vamos olhar aqui a parte de dianteira, ó deixa eu colocar aqui para cá um pouquinho desculpa o sol, né? mas tá bem sol aqui deixa eu ver se eu consigo jogar um pouquinho para lá peraí é pessoal desculpa o sol mas infelizmente não vai ter como mudar muita coisa mas vamos fazer assim mesmo, né? ao vivo é assim mesmo ó voltando aqui amortecedor traseiro da morro certo? aí aqui o kit acompanha aqui essa peça aqui, ó tá escrito assim coxinha de borracha superior do amortecedor traseiro, certo? que é essa peça aqui que é um ferro é um alumínio fundido ó um alumínio fundido certo? aí vem aqui esqueci de falar essa daqui é da marca RPD Borrachas beleza? aí também veio esse essa esse reparo aqui, ó kit amortecedor traseiro certo? do Fox também tem essa caquinha de prática aqui também essa essa peça aqui na verdade isso aqui parece como se fosse um um silicone uma borracha bem flexível tá vendo? vai aqui, ó esse aí, pessoal aí tá aqui o kit kit de suspensão aqui do Fox 2007 modelo 2008 1.0 completo da morro beleza? já com os kits já, beleza? aí gostou do vídeo aí deixa seu like aí curte aí dá uma força no canal pra gente a gente fazer esse conteúdo aqui com bastante carinho pra vocês aqui beleza? pra você que tinha dúvida aí, ó esse kit da morro aqui foi comprado no mercado livre certo? e aqui com o kit da BRB Hall aqui também da RPD borracha certo? também aqui também aqui só pra finalizar aqui também aqui é o timebrático da BRB Ball BRB Hall certo? e é isso aí pessoal um abraço aí tamo junto beleza? é nóis aí eu não sei se eu vou deixar a descrição da compra no vídeo por quê? e quando coloca a descrição geralmente as vezes o vendedor pausa o anúncio né? fica um pouquinho difícil mas o que você pode fazer? se você se interessar e quiser comprar esse kit completo você só digita aí aí você conversa com o vendedor geralmente quem vende os quatro de uma vez ele já tem esses kits de reparo completo já beleza pessoal? eu vou falar pra você a economia dessas peças aqui na auto peça pro mercado livre aqui na gente como eu moro aqui em Sumaré na região de Campinas foi aproximadamente 500 reais de economia da auto peça beleza pessoal? um abraço hein? amém